Ele é o homem mais forte da terra, o herói da classe S, Rank 7, King, quando seu motor ruge, monstros morrem apenas pelo som, sua cicatriz foi causada por uma calamidade com nível de ameaça divina reconhecida pela própria associação de heróis e com capacidades incríveis e níveis satirizados que somente o One Punch Man pode trazer para qualquer fã, King vem para elevar a paródia a outros níveis, mas o que muitos não sabem é que o herói King realmente tem um poder, inclusive nomeado e com capacidades ilimitadas, quer saber qual é o poder do King? Desliga o que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, mais um vídeo da série do One Punch Man, dessa vez trazendo para vocês o poder de King que muitos nem sabem que existe, exatamente! Esse vídeo está muito legal, então assiste até o vídeo porque vai explodir a sua mente! Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscritão que é Mangalático, dispara o like! E agora com vocês, tudo sobre King! Para podermos falar um pouco de King, temos que analisar toda a sua construção e mesmo revelações dentro da série do One Punch Man. King é um herói profissional classe S, ranking número 7 da associação de heróis. Em público, King é conhecido como o homem mais forte da terra, o herói dos heróis. E na verdade, porém, ele é apenas um civil normal que involuntariamente acabou ganhando créditos por todos os atos heróicos realizados por Saitama. A origem do seu apelido, o homem mais forte da terra, aconteceu quando alguns anos atrás, ainda quando Saitama estava fazendo todo o seu treinamento diário, um monstro de ameaça a nível tigre, chamado Octopus Clown Man, com uma aparência de um polvo e tendo garras em seus tentáculos, acabou invadindo uma cidade com diversas pessoas e dentre elas tinha King. Querendo matar todos eles, o monstro consegue realmente atacar e ferir o olho direito do King, causando uma enorme cicatriz em seu rosto. Aqui vemos hoje, prestes a ser morto pelo monstro, eis que uma surpresa enorme surge. Saitama, em seu período de treinamento, derrotou o monstro. Assim, após esse momento heróico de Saitama, ele se retira e King acabou se metendo em outras confusões que envolviam monstros e toda vez o mesmo Saitama lhe salvava de todos esses ataques inimigos. Porém, muitas vezes só restava King e o monstro geralmente derrotado no campo de batalha, fazendo com que todo o público presente acabasse achando que King realmente havia derrotado daquelas calamidades que estavam completamente destruídas perto dele. Assim, roubando todo o crédito que era de Saitama e sendo reconhecido como o humano mais forte da Terra. O Punch Man é uma série que satiriza os mais diversos clichês e arquétipos presentes em todas as histórias, principalmente as de heróis. Seja nos quadrinhos americanos ou mesmo nos mangás mais popularmente conhecidos como os Battle Shonens, King tem um papel importante dentro da série. Ele satiriza a imponência de personagens que pouco aparecem ou se entendem informações. Não sabemos nem mesmo os feitos dessas figuras, mas o mundo enxerga aquele personagem como o mais forte. Pensem em como os fãs veem a exemplo Shanks, o ruivo The One Piece, que mal apareceu na série ao longo de décadas, mas que todos ficam ansiosos pelo seu poder por conta da sua aura misteriosa criada. King é assim, é como o mundo The One Punch Man enxerga ele. Eles nunca vêm seus feitos, mas somente os resultados finais delas. Atualmente na webcomic, King tomou a decisão de passar por um treinamento para se tornar a própria definição do que as pessoas percebem que ele é. Não é um treinamento tão hardcore, se podemos colocar assim, mas um treinamento físico básico como o de Saitama. Ele foi procurar Bang e seu irmão e vários outros dojo para treinar, mas por conta de toda a sua reputação de ser o homem mais forte da terra todos, estavam com medo dele e acabaram se recusando a ajudá-lo. Então ele não chegou a lugar nenhum e atualmente faz o seu treino básico. Eu já acredito no que o personagem King é. Ele tem um poder que basicamente brinca a seu modo, obviamente dentro da série, que se chama armadura de enredo. O autor deixa claro que esse é o seu super poder, ou melhor, seu principal ato de paródia. King é em essência até mesmo uma paródia de Saitama, uma paródia dentro de uma paródia. O álibi de King existe enquanto Saitama furucareca de capa da classe B, que deve continuar até a conclusão final da história. Porque mudar isso mudaria a principal prerrogativa de Saitama. Saitama queria receber um poder supremo, ele conseguiu, mas ele não queria a reputação final, ou a riqueza, ou até mesmo a diversão de ser um herói. Se o King for descoberto pela associação dos heróis, ou pelo mundo como sendo um humano comum que adora videogames, então eles vão questionar quem foi que matou todos aqueles monstros anteriormente, e eventualmente acabariam chegando à conclusão de que era Saitama. É por isso que o enredo de armadura existe em primeiro lugar. A única exceção que o An, o criador, faz, é que aqueles próximos o suficiente de Saitama, podem saber a verdade dos seus poderes, e isso é o que basicamente acaba definindo o seu círculo íntimo de amigos. Esse é o principal ato de King, e o que o protege. Isso coloca King com o poder em nível metanarrativo. Ele tem um poder praticamente infinito, já que a história não deixará ele perder, não importa o que aconteça ou quem surja à sua frente. É interessante que nós como fãs, sabemos o que se passa dentro da cabeça de King, mas no seu mundo, não. O data book de One Punch Man mostra bem isso. A associação de heróis reconhece que a cicatriz de King, foi feita por uma ameaça de nível divino. Isso é surreal ver como a associação, acaba reconhecendo que já existiu uma ameaça de nível Deus, e que King triturou essa ameaça. O criador da série One, disse em uma entrevista que, King realmente tem uma aura, que é confundida com força. Seu poder é basicamente sua aura e sua sorte. Monstros estão confiantes até ouvirem o motor King rugir, e verem quão intimidador ele é, a ponto de desmaiarem, cederem, ou literalmente morrerem. A aura de King, é realmente sorte ilimitada, que molda as coisas a seu favor, e essa habilidade, é uma habilidade passiva. A sorte se manifesta, acaba sendo ativada quando o perigo está presente, e enquanto o motor King estiver ativo, a sorte vai se manifestar, inclusive tem chances altas, de infligir uma série de efeitos, de controles de grupo no time inimigo, e não só isso, quando sua sorte se manifesta, tem também uma chance significativa, de convocar Saitama. E toda essa habilidade dele, não tem cooldown hein. Quando se olha, os feitos de King, obviamente que isso vai acabar tirando alguns risos, de você, mas, para criar essa aura de poder, o autor se valeu de arquétipos, de poderes que realmente existem, em diversas séries. King usa pelo menos, seis tipos de habilidades, para compor a sua aura, de sorte. A primeira é o, mascaramento do medo. O que é coragem? Coragem é conhecer o medo, e torná-lo seu. King é capaz de suprimir o seu medo, e recorrer a reservas, quase que sobre-humanas, de coragem, permitindo-lhe agir, normalmente, em situações perigosas. A segunda habilidade, é a indução de medo, que pode evocar e aumentar, o medo e o horror, em outras pessoas, e em monstros, até alguns morrem, por conta disso. Faz com que o cérebro do alvo, libere substâncias químicas, indutoras do medo. Já a percepção do alvo, pode até mesmo ser alterada, fazendo com que ele veja, todo o seu ambiente, como sendo sinistro, e o usuário desse poder, como sombrio, algorentro, até mesmo, uma forma monstruosa. Já a meta sorte, é a principal dessas habilidades. King é abençoado, com níveis de sorte, tão grandiosos, que dobram as próprias estruturas, da realidade, reorganizando-as, constantemente, ao seu favor. A sua sorte, afeta o ponto, em que probabilidade, não significa nada, porque ele pode, desafiar, a própria lógica. A amplificação, de batimentos cardíacos, é que vemos, com o motor King. Aqui o King, ele pode amplificar, os seus batimentos cardíacos, geralmente, pelo seu nervosismo, e isso afeta o psicológico, dos seus inimigos. Não pensem, que King é o único, que usa esses poderes. Diversas séries, fazem uso. One Piece, até mesmo o Berserk, para quem acompanha, já deve ter se deparado com isso, lá no monstro, Deus do mar. É possível ver, que isso realmente, afeta os seus oponentes, de forma bem exponencial. Já a intuição do jogo, também está presente. O vencedor do jogo, é o jogador, que comete o penúltimo erro. King, não erra. Esse poder, torna King, capaz de convencer, as pessoas, a fazerem, o que ele quer, nos jogos, utilizando truques psicológicos. E por fim, a última habilidade, o caminho possível, para a vitória. A capacidade, de garantir sua vitória, através de uma certa sequência, de escolhas, conhecendo um pouco, de cada uma, dessas habilidades, que compõem, toda a sua aura, podemos chegar, no ponto culminante, de King. Sua habilidade, nomeada, chamada, reação, dozenabring, que é a combinação, de tudo isso. Olha só, após os eventos, da associação monstro, temos uma cena, muito legal, na webcomic. Atomic Samurai, decide desafiar, o homem mais forte, da terra. King, fica surpreso, com esse desafio, começa, a engasgar, com sua comida, o que é interpretada, erroneamente, como uma risada, por Atomic Samurai, levando, o Atomic, a notar, toda essa ousadia, de King, quando ele levanta, também, seus pauzinhos, porque ele está, asfixiando, fazendo Atomic, acreditar, que King, planeja, lutar com ele, utilizando apenas, pauzinhos. Em resposta, ele então, executa, um Atomic Slash, em uma maçã, que estava próxima, fazendo, com que King, entre, em pânico. King, então, vai para fora, nervoso demais, para conseguir dizer, qualquer coisa, que possa o tirar, desta situação, e apenas, fica parado, os encarando, tremendo, descontroladamente, em sua destruição, iminente. Os discípulos, do Atomic, confundem, o seu medo, com sede de sangue. Atomic, simplesmente, observa, mas, se cansa, desse impasse. E, quando ele, finalmente, se move, para atacar, o King, levanta, a sua voz, dizendo, que é hora, dele parar. King, passa, então, a blefar, para parar, essa luta, discutindo, sobre um fenômeno, chamado, de reação, do Zenabring, que levaria, a muitas baixas, na cidade. O Atomic, samurai, ficando confuso, demais, para entender, o que é, essa reação, do Zenabring, se resigna, a luta, com uma única, condição, que King, teste, as suas habilidades, de cortar, uma maçã, utilizando, a sua espada. King, obviamente, não tem objeções, mas, descobre, que não tem, força, suficiente, para, desembanhar, a espada. Depois, de alguns minutos, mantendo, a sua postura, sem conseguir, tirar, a espada, da sua baía, King, larga a lâmina, e, simplesmente, sai andando. Acreditando, que qualquer outro, blefe, acabaria levando, a um desastre, esperando, que não fosse, seguido, pelo horário. Na visão, do Atomic Samurai, ele começa, a suar frio, ele entendeu, completamente, o que acabou, de acontecer. Embora, King, nunca tenha, realmente, balançado, a espada, atomic, atomic, acredita, que devido, a fama de King, ele conseguiu, sacar a lâmina, tão rápido, e com tanta, precisão, que, conseguiu, passar, entre as, células, da maçã, em uma velocidade, tão, incrível, que ele mesmo, não notou, que foi cortada. Atomic Samurai, ri, suando frio, sobre o fato, de que ele teve, a ousadia, de desafiar King, e acaba, se retirando, desse duelo. Então, esse é o poder do King, é um nível infinito, de sorte, que nunca vai permitir, que ele perca, e com chance de sucesso, até mesmo, de invocar Saitama, no final, ele molda a realidade, ao seu favor, quanto sua aura, está ativa, coisas, desastrosas, podem acontecer, ele até explica isso, cientificamente, a composição, da atmosfera, é de oito partes, de nitrogênio, duas partes, de oxigênio, dióxido, de carbono, metano, hélio, cálcio, letron, pau dote, etc, mas, poucos, sabem, sobre o pouco, de Engel Watson, que existe, na atmosfera, quando reage, ao bonilezano, encontrado, na radiação, provoca, um fenômeno, orgânico, chamado, José, na última, quinta-feira, também, foi de lua cheia, o que significa, que, por volta, do meio dia, de hoje, terá, um duplo agachamento, o verdadeiro poder, já ouviu falar, da reação, do Zena Bring, não? Então, é melhor, guardar, para um outro dia, porque, se você continuar, perguntando sobre isso, uma tragédia, certamente, surgirá, não seja egoísta, pense um pouco, nas vítimas, desse desastre, muito legal, né galera, a reação, do Zena Bring, é o poder, do King, causa toda essa reação, na atmosfera, e pode levar, às muitas baixas, mas, é bem legal, esse trecho, com Atomic, porque, enxergamos, o que está acontecendo, só que, também, temos a visão, de como, o Atomic Samurai, está vendo, toda, como é, que o King, vai passar, pelas células, da maçã, é muito legal, essa construção, feita com esse personagem, essa aura dele, muda a realidade, para os personagens, dentro do mundo, do One Punch, realmente, enxergando, aquilo, que não existe, e é isso, esse é o verdadeiro, poder do King, uma forma, incrível, de poder ilimitado, que sai, bastante, fora, dos poderes, desespero, ou os poderes, destrutivos, desse Saitama, um poder, que ele pode, realmente, derrubar, qualquer um, espero que vocês, tenham gostado, desse vídeo, se você gostou, deixa o like, até a próxima, valeu por assistir, fui!